Sonora com o meio campista Rafael Tavares, Rafael primeiramente, boa noite. Duas perguntas do Daniel Prestes, Jornal Acrística e canal do Daniel Prestes. A primeira é, gostaria que você elaborasse sobre as diferenças do seu posicionamento com a bola e sem bola daquilo que o Luizinho pedia para você fazer e agora com as novas orientações do professor Adilson. Cara, boa noite. A minha posição que eu estou fazendo agora no campo é que o Luizinho jogava mais de ponta, vindo pelo meio e com a Adilson eu estou ali pelo meio mesmo, fazendo três caras no meio ali, eu, Xavier e o Wendel, e eu saindo mais. Então tem que estar bem, tem que estar bem fisicamente e quando o professor precisar de usar a gente, a gente está apto a fazer o que ele pedir. A segunda, a respeito da postura contra o Paysandu, você acredita que o Amazonas deve tomar a iniciativa do jogo? Alguma conversa interna entre vocês para assumir o protagonismo da partida desde os primeiros minutos? Cara, eu creio que vai ser um jogo muito difícil, igual aos outros. A equipe está numa evolução muito boa. Eu creio que a gente está no caminho certo. É continuar, continuar a fazer o que a gente vem fazendo, fazer o que a Adilson está pedindo para a gente fazer, que a gente está no caminho certo e dar para tomar o protagonismo do jogo e conseguir essa vitória. Para encerrar as duas últimas, como foi a preparação para enfrentar o Paysandu ao longo da semana? Cara, na verdade não tem muito, né? Jogo atrás de jogo, viagem muito longa. Foi mais descanso, preparar mentalmente para quando estiver ali dentro do campo conseguir fazer o nosso melhor e entregar tudo dentro do campo, enquanto a gente estiver no campo. Como é que vocês encaram essa partida, já que o adversário ainda não mencionou a competição, está numa posição delicada? O quão importante é essa partida também para o Amazonas? Cara, para a gente é muito importante até, porque se a gente perder, eles passam a gente. Então é a gente focar e ir concentrado para o jogo, vai ser um jogo muito difícil, de muita disputa e fazer o nosso melhor ali para, se Deus quiser, sair com a vitória e caminhar sempre para a frente.